A gente escuta muita coisa, não vale a pena a gente que se atiaça aqui através da rádio, porque isto é comunismo de guitarra, quem tem essa da guitarra, mas não é uma coisa certa, há indivíduos que eu não provoco mal, mas nem me interesse em querer saber, porque também me matam no 34 e penso que são bom no 34 e em boas estações de rádio.